É isso que fala uma coisa? Sobre mercado de trabalho, sobre o que fazer da vida no dia a dia? E ouça, não ouça dica dos teus pais, nem dos teus parentes. Luiz, por quê? Porque não dá pra confiar neles? Não, porque eles viviam num mundo diferente. Eles viviam num mundo totalmente diferente. As profissões eram outras, os ganhos eram outros, os sonhos eram outros, os propósitos, os objetivos. Como pode a gente tentar ser feliz com uma coisa que dava certo há muitos anos atrás? Mas isso é realmente a receita do fracasso. E é normal, acredito que você que está vendo aí do outro lado, basicamente grande parte seguiu a profissão dos pais, não? Seguiu a mesma coisa ou o mesmo caminho? Pois é. Vai ter o mesmo resultado que eles ou pior ainda. Vou te falar uma coisa. Uma coisa era você ser dentista em 1970, 1980. Outra coisa totalmente diferente é ser agora. Uma coisa era você ser médico em 1980, outra coisa é você ser agora. Simplesmente o mercado mudou e as pessoas não notaram isso ainda. Comenta aí quais profissões que cada vez vão ficando mais difíceis e quais que podem bombar daqui pra frente. Tô aguardando, valeu! Tchau!